Hoje eu vou contar a minha experiência de que eu contratei uma empresa para obter uma assessoria para obter a idenização de um voo que atrasou e vou falar que empresa é essa que faz assessoria, se vale a pena, quanto eu ganhei, como é que vocês podem contactar essa empresa. Então foi um dinheirinho até bom, porque tem muita gente que tem problemas com as companhias aéreas, como atraso, cancelamento de voo, perda de bagagem, extravio de bagagem e às vezes não vai atrás dos direitos. As pessoas têm gente que não sabe dos seus direitos e acaba que nem indo atrás ou desiste. A gente está fazendo um friozinho. Desistem, porque realmente se você vai contactar a companhia aérea diretamente é mais complicado. É mais complicado de você conseguir um retorno. Então fica muito mais burocrático, requer muito mais tempo, estresse. Então, gente, desculpa, minha voz está um pouquinho falhando. No ano passado, como muitos de vocês já sabem, eu fui para o Brasil. E no retorno da minha viagem, vou colocar até no link da descrição desse vídeo, eu parei em Portugal, foi em Fortaleza, eu vou contar só aqui a minha rota, Fortaleza, Portugal, Portugal-Roma e Roma-Catânia. Catânia é o aeroporto mais perto da minha cidade, na minha cidade não tem aeroporto. Então, gente, começou o problema no retorno, né? Então já começou a atrasar o voo já de Fortaleza. Então, mais de oito horas de atraso. Então, quando eu cheguei em Portugal, estava viajando eu e a minha filhinha pequena. E quando nós chegamos lá em Portugal, nós perdemos o voo para Roma, consequentemente para Catânia. Então, foi uma dor de cabeça grande, porque a minha filhinha chorando, né? Assustada. Queria o pai dela. E aí eu fiquei muito nervosa na hora. Então, fui lá, né? No banco lá dessa companhia aérea, que prefiro não dizer o nome. E aí que eles acabaram que ir resolvendo. Ok? E acabamos que dormindo em Portugal, né? Deram o hotel, e o hotel até é bom, né? Alimentação. E o amo estresse que foi, gente, que o hotel, ele ficava pertinho do aeroporto. Então, eles disseram, olha, a gente não paga o táxi. Mas vá pé, senhora, vá pé, senhora, que é bem pertinho. Eu sem saber de nada, né? Então, fui lá, me informei onde era o hotel, né? E a pé, com duas bagagens pesadas, bagagem de mão pesada. E a minha filha, né? Então, como todo mundo já sabe, que andar com criança, gente, viajar, né? É um pouquinho mais assim, requer mais cuidado e tudo, né? Então, a criança caminhando, né? E chorando também. Enfim, o voo que tinha, gente, era pro dia seguinte, à tarde. E aí, deu tudo certo lá no hotel. A gente retornou, graças a Deus. Mas foi muito estresse. Quando eu cheguei em Catânia, gente, minhas bagagens desapareceram. Outra dica muito importante, gente. Quando vocês chegarem em qualquer aeroporto, se vocês sentirem falta das bagagens de vocês, não saiam do aeroporto antes de fazerem a reclamação, ok? Antes de fazerem a reclamação. Então, o que aconteceu? Eu, por minha experiência, senti falta da minha bagagem. E tava custando muito. Não, minha bagagem não chegou, não. Não veio. E aí, tive. E saí, né? E saí, né? Do portão de desembarque. E aí, meu marido, não, não era pra ter feito isso. Então, eu fui lá, de novo, né? Num setor do aeroporto de Catânia, que é muito, muito organizado, gente. Os aeroportos aqui da Itália são muito organizados. Então, a senhora disse, senhora, a senhora não era pra ter saído lá. Não se pode sair do portão de desembarque. Deve fazer a reclamação lá dentro. Então, ela me fez um favor. Disse, olha, vou fazer esse favor, porque tem a criança. Então, aí eu dei todos os dados, né? Da bagagem e tudo, o endereço. E ela disse, olha, a gente, nós contactamos vocês, né? Pra dizer. Então, gente, em 48 horas foram encontradas essas bagagens. E o aeroporto, né? Ele se encarregou de mandar gratuitamente essas bagagens até a minha casa. Então, gente, eu, por acaso, eu pesquisando na internet, eu achei essa empresa. Essa empresa, gente, ela é muito grande. Tem em vários países, no mundo todo, né? Tem, inclusive, no Brasil, tem na Itália, tem praticamente no mundo todo, né? Em vários idiomas. E aí, eu lendo, isso não é muito interessante, né? Aí, eu pensei assim, não, não custa nada tentar, né, gente? E aí, eu contactei por e-mail, né? Essa empresa, essa empresa, gente, ela se chama E-Help. E-Help. Eu vou colocar o site aqui, tá? O site pra vocês entrarem. Outra coisa muito importante. Até dois anos, até dois anos, você pode correr atrás, você pode pedir o ressarcimento. Gente, se a sua bolsa, né, sua bagagem foi extraviada, se o seu voo foi cancelado, teve muito atraso, vocês podem pedirem o ressarcimento. Então, essa empresa, gente, ela tá com mais de seis anos do mercado, se eu não me engano, seis anos. E já, né, fez assessoria a milhares de pessoas no mundo todo. E foi muito legal, foi uma empresa muito séria, né? Não tô ganhando nada, mas eu vou identificar, vou indicar vocês essa empresa, porque eu gostei muito, foi muito rápido, gente. Então, eu contactei essa empresa, mandei toda a fotocópia, né, do passaporte, dos bilhetes, né, dos bilhetes aéreos. Tudo, gente, tudo lá, bem direitinho, não percam, gente. Se vocês perderem, gente, não adianta entrar pedindo ressarcimento, porque não dá. Tem que ter todos os comprovantes de tudo. E aí, eles sempre ficam dando feedback, gente, o retorno a você, mandando por e-mail, eles abrem um registro lá, um protocolo, e você pode sempre acompanhar no site deles, né? Então, gente, em menos de cinco meses, eu obtive o ressarcimento meu e da minha filha, né? Então, eles depositam na sua conta, você diz, olha, a minha conta é essa, né? E aí, eu não tive nenhum estresse, porque entrar diretamente em contato com a companhia aérea é mais complicado, é mais estresse, né, e dura mais tempo. Eles já têm essa prática, têm advogados e tudo. Resumindo, gente, eles cobram, né, lógico, pelo serviço deles, não é alto, não é muito alto, né? Vale a pena e eu vou deixar no link da descrição o site, tá? O site dessa empresa, através dessa empresa, gente, vocês podem, dependente do país que vocês estejam, vocês podem ir lá procurar, né, o idioma e o país e tudo direitinho. Tá? Então, repetindo, é help, é help. Então, gente, o ressarcimento foi até bom, né, pra quem não estava esperando nada. E praticamente, gente, eu recebi quase mil euros, mil euros de ressarcimento, né, e eles ficaram com 300 euros, né, a parte deles, né, da assessoria, dos advogados e tudo. E, gente, fazendo câmbio, dá mais ou menos, gente, dá quase 5 mil reais. Então, pra vocês que estão aí no Brasil, que tiveram problemas, independente, gente, da companhia aérea, independente da companhia aérea, vocês podem ir atrás dos direitos de vocês, né, independente que foi voo cancelado, retardo no voo, né, do horário, né, atraso no voo, né, como se diz, pra falar direitinho e, sei lá, extraviar da bagagem e perder, né. Então, gente, era isso, eu queria compartilhar com vocês, né, é bom sempre a gente ter consciência dos direitos, né, da gente, né, então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, né, e eu vou colocar o link do vídeo, né, que eu coloquei lá em Portugal, do hotel, né, que eu fiquei em Portugal, né, do probleminha aí do atraso do voo, que a gente acabou que dormindo lá em Portugal. Então, era isso, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.